Se você tem uma... imagina que você tem aí na sua casa uma barra de ferro e você bate ela num colchão. O colchão seria a dentina, que é mais macio, e a barra de ferro é extremamente rígida. Então quem sofre quando você bate a barra de ferro é o colchão, que precisa se deformar para, teoricamente, tentar absorver aquela carga. Então a carga, a força que está presente no movimento e que se transforma numa tensão quando você atinge aquela área, é o mesmo raciocínio quando a gente transporta isso para uma situação radicular. Vamos voltar lá para a gente observar aqui de novo. Então quando recebe uma carga aqui, isso se transforma em tensões dentro da estrutura, e essas tensões dentro da estrutura aqui de pino, elas vão se concentrar no material que é mais rígido e na interface dele com o remanescente dental. Então é por isso que mesmo existindo a férula como nós estamos vendo aqui, o material ele vai se comportar da maneira mecânica como ele é feito para se comportar. E daí imagine o seguinte, se você não tem extensão, nós não temos como esse material tentar se comportar de uma maneira mais tranquila ali dentro. Então ele acaba concentrando muitas tensões e possibilitando gerar fraturas quando não é feito da maneira correta.